Oi gente, bora comentar aqui junto comigo a revista Avon Casa e Estilo do Ciclo 19. Gente, que capa bonita, né? É uma revista especial de final de ano, né? De festividades aí. E vieram lançamento com mesa posta, gente. Olha só. Tem as taças, uma por R$24,99 ou duas por R$15,99, mais de 35% de desconto. Tem a opção de comprar o lançamento dos pratos separadamente, né? Fundo ou raso por R$79,99. Ou essa opção aqui que tá valendo mais a pena, né? Na minha opinião. Que é o kit com quatro pratos. Você escolhe, né? Qual que você quer. É dois jogos que você pode escolher, raso ou fundo, pra fazer parte aí desse kit com quatro pratos. Porque cada jogo, né? Tem duas peças, né? Raso ou fundo, você escolhe pra formar aí o kit de quatro pratos por R$99,98. Tem mais lançamento por aqui, gente. Esse jogo de duas travessas, também no tom de azul. Bem lindinho, o material é plástico, tá, gente? Por R$49,99 o jogo. Tem saleiro também, tigela, tudo na mesma linha aí pra embelezar a sua mesa posta, gente. Achei bem lindinho, gostei. Temos aqui taça para sobremesa R$19,99. As assadeiras opaline, gente, eu acho elas maravilhosas, né? Porque serve direto do forno pra mesa ou da geladeira, né? Se você fizer um docinho, já vai direto pra mesa. Isso facilita bastante o dia a dia. Seguindo aqui com a revista, tem lançamento de tigela. Jogo de xícara, mais pires por R$129,99. Paninhos de copa. Esse kit aqui, gente, com dois potes por R$27,99. Aqui chegamos no índice da revista. E esse kit com três facas, que tem vídeo dele aqui no canal, tá, gente? É super lindinho, uma qualidade muito boa. R$49,99. Aqui mais produtos da linha com menos plástico na composição. E temos mega oferta, gente, nas panelinhas de micro-ondas. Até 35% de desconto nas panelinhas de micro-ondas. Aqui assadeiras. Kit de potes. Aqui levando o arroz e o feijão, o potinho do sal fica grátis. O kit por R$80,99. Seguindo aqui, temos aquela coleção que veio no dia dos namorados, né? Bem bonitinha também. Raladores, medidores. O porta-metades. Aqui um conjunto com três potes. Esse outro conjuntinho aqui florido, que também tem vídeo dele aqui no canal. As garrafas, que foram lançamento recentemente, os copos também. Ótimas opções de presente. Aqui, produtos da linha infantil. Aqui um kit lanche mini e kit lanche Disney. Deixem aí nos comentários, galerinha, o que você mais gostou nesse ciclo 19 de casa e estilo. Quero muito saber o que é que vocês acharam desse ciclo. Aqui em casa e estilo. Menor preço do ano, mais de 30% de desconto no shampoo e condicionador 2 em 1 do Homem-Aranha. Aquele grandão de 700ml. Aqui escovas e toalhas dos personagens. Lançamento desse kit de pincéis. Vem a caixinha redonda e os três pincéis. R$ 59,99 o kit. Seguindo aqui, tem lançamento em pentes. Novas cores, né? Lançamento também aqui na revista dessa lixa elétrica para unhas. R$ 59,99. Lançamento também desse kit. R$ 24,99. Menor preço do ano nessas escovas, 25% de desconto. Aqui, garrafinha de água. Kit banheiro. Gavião está na área, gente. Lançamento aqui de aromatizador de ambiente. E esses outros aqui por R$ 29,99 cada. E por aqui terminamos a revista Casa e Estilo do ciclo 19. Com esse lançamento aqui de aromatizante de ambiente. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Um beijo da Cris. E aí E aí Obrigado.